A dor de quebrar, a dor de quebrar, porque A dor do nome agora vai adorrecer A dor de quebrar, a dor de quebrar, porque A dor do nome agora vai adorrecer O primeiro a passear O primeiro a passear Se encanto ao seu lugar E cá no peço de progir Se tem cascaça, tem sonho É possível não afogar E cá no peço de progir Se tem cascaça, tem sonho É possível não afogar A dor de quebrar, porque 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 Azul, rude, que é pra morrer A cor do Códia dela vai ser Cadê Tocão da nascida? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão da nascida? Cadê Tocão da nascida? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão, ei? E se não vai vagar aqui, todo mundo E se campeão é Tocão Tocão é maluco e sempre na roda de bando Não é mole, não Outra mulher que valente, realizo ele aí sem vacinação Chegou o sorrido, nascida e me mandou pra gente Cadê Tocão da nascida? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão, ei? Cadê Tocão da nascida? Cadê Tocão, ei?